Ultimamente tem se falado muito sobre o fisioterapeuta estar liberado para trabalhar com a toxina botulínica e tem surgido diversos cursos e eu tenho visto alguns profissionais, principalmente os fisioterapeutas, com certo receio de fazer os cursos. Olha só, gente, pra você trabalhar com injetável, o que você precisa entender? Não adianta você ter um espaço magnífico, um consultório fenomenal, não é isso. O que você precisa saber é que foi liberado através do acordo 609, que o fisioterapeuta pode sim trabalhar com injetáveis. Esse é um ponto, ok? A liberação aconteceu, então o fisioterapeuta, assim como os demais outros profissionais da saúde, podem utilizar no seu trabalho clínico a toxina botulínica. Muito bem, só que antes de você iniciar, você precisa entender que existem diversos cursos. Os cursos são livres, eles são fiscalizados pelo MEC, seguem diretrizes do MEC, até aí tudo bem. Mas o que acontece quando falamos de procedimentos minimamente invasivos? O conselho, ele vem, aí eu sugiro você, fisioterapeuta, leia o acordo 609, principalmente você que quer ministrar cursos, pra que você entenda que só serão reconhecidos pelo conselho os certificados que tiverem no seu período 50 horas. E como é que são divididas essas 50 horas? Aí que surge a dúvida, porque veja bem, se nós temos, se o dia tem 24 horas, 24 por 24, 48. Ninguém vai ficar o dia todo, né, se dedicando ao curso, não vai parar hora nenhuma. Então, olha só, você tem que dividir essas 50 horas em 60% de prática e o restante de teoria. Então, aí vai ficar a critério, né, eu sugiro que você divida em 3 dias. Então, você que vai dar curso, você tem que entender que os cursos precisam ter 50 horas. Então, são 50 horas ali, né, com o seu aluno, batendo o conteúdo e também praticando. Por quê? Por quê, gente? O que que tá pegando? As pessoas que estão se preparando pra dar os cursos, não estão se atendo a esse pormenor das 50 horas. Aí estão fazendo dois dias, né, um dia teoria, outro dia prática. E aí, quando entrega o certificado, o que que acontece? O conselho não acolhe o certificado do seu aluno. Então, é importante que você tenha atenção aí nessas 50 horas. E outra coisa, deixa eu salientar um detalhe. Os cursos livres, ele já, o próprio nome já diz, né, cursos livres. Então, tudo bem. Só que, os cursos pra que você se capacite em toxina botulínica, ele precisa seguir o que está lá no acordo, tá? Então, se você vai fazer um curso, observa quantas horas, né, o profissional está dizendo ali no seu cronograma que estará com você, principalmente na prática. É importante que você faça um curso bem feito pra que você possa entregar um resultado bacana. E como é que você vai entregar um resultado bacana? Com muito treino, com muito conhecimento, né, você precisa conhecer muito a anatomia, você precisa treinar. Eu falo que a mão na massa é que vai dizer, né, o quanto você é bom naquela técnica. Não adianta você saber muito o conteúdo, né, e não ter o treinamento. Porque ali você, o corpo a corpo é muito importante, porque é ali que você vai entender de fato como vai acontecer tudo em loco com o paciente que você aprendeu na teoria, tá? Então, é importante que você não esqueça das 50 horas. E aí, pra você trabalhar, é necessário também que você tenha um ambiente adequado para injetáveis. São dois momentos, gente. O fisioterapeuta que trabalha com a parte ortopédica, é lógico que o cenário é totalmente diferente. Já o paciente, perdão, já o profissional que trabalha com dermatofuncional, o cenário também é outro, totalmente diferente. Então, é importante que você observe esses detalhes, né? Você vai trabalhar com o dermatofuncional, a área da beleza, né, a estética, enfim. É importante que você tenha um ambiente adequado. Você vai estar lidando com injetáveis, né? Aí tem uma série de coisas que tem que ser observadas, tá bom? Mas o que eu queria conversar com vocês, que eu tenho visto que os colegas ficam assim, meio inseguros na hora de fazer o curso. Busque cursos que tenham 50 horas, tá? Aí dentro do seu cronograma, tá bom? Vou aproveitar agora e convidar você que está aí do outro lado para se inscrever aqui no canal. É muito importante, gente. Que você se inscreva, né? Para poder nos incentivar a trazer mais temas interessantes, relevantes, né? Que vão somar na vida de vocês. Hoje o vídeo foi mais esclarecedor, porque depois que saiu o acordo, alguns colegas têm me procurado e a gente tem debatido muito essa questão. Cursos livres, os cursos que não têm as 50 horas exigidos pelo conselho, como é que fica isso? Já que saiu a liberação, né? Vamos seguir direitinho o que diz, o que reza ali o conteúdo todo para que você não gaste dinheiro, não gaste tempo, né? Agora é claro, nada impede que você faça seus cursos por fora sem problema nenhum. Quanto mais você se capacitar, melhor será para você, né? Tudo que a gente aprende é nosso, ninguém tira. Então, o importante é só salientar isso das 50 horas para que você possa estar fazendo o curso de toxina botulínica, tá bom? É lógico que vai vir outros acordos aí com os demais injetáveis, certo? Então, olha só, se inscreva aqui no canal, tá? Não esqueçam de ativar o sininho para você ser notificado assim que eu trouxer um conteúdo novo, tá bom? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Lusitânia, sou fisioterapeuta. O meu canal é um canal diversificado, onde eu trago informações sobre beleza, saúde, mas também meu dia a dia, tá bom? Me sigam lá no Instagram, arroba doutora Lusitânia Souza. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.